Música Alô, 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 Marombada! Estamos de volta, pra quem não conhece o Alô Marombada? Sou doido, sou maluco, gosto de tomar suplementos, sempre falo a mesma coisa e estou aqui para falar sobre esse mundo marombástico que tanto gostamos. Marombada, seguinte, você já vira aí no título do livro, olha só, já virei escritor, hein? Hehehehe, você já vira no título do vídeo, eu vou falar sobre Hellfire e comparar ao Lipo-6 Black. Qual o melhor? Qual o melhor? O bom e velho Lipo-6 hoje, ultra concentrado sem DMA, ou o Hellfire aí com DMA e extrato de efedra? Continuando a série, né? Esse é o último vídeo do Hellfire, vou tirar algumas dúvidas aí da Marombada. Primeiro, seguinte, vamos lá. Marombada perguntou aí sobre a questão do DMA no Hellfire, que a grande maioria aí não sentiu os efeitos, achou que é muito mais pela quantidade de efedra, né? Do que propriamente pela quantidade do DMA. Para quem não sabe o que é DMA, é uma substância que foi muito utilizada aí no bom e velho Oxelite, versão antiga. Pelo amor de Deus, eu não estou falando do Oxelite da versão nacional, que é cafeína pura, tá? Eu estou falando isso aqui, ó. 1,3-dimetil-hexeniamine... Sempre que eu consigo algumas cápsulas... Ô, cacete, eu não posso perder isso aqui não, isso aqui é ouro em pó, isso aqui é ouro em pó. Ô, cara, é ouro em pó isso aqui. Sempre que eu consigo algumas cápsulas deste original, eu guardo aqui neste potinho marombástico, tá? Esse aqui é com DMA, coisa fina. Ainda vou fazer um vídeo para vocês aonde que eu consigo isso aqui, né? Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo aí mais atualizado. Então, DMA é essa substância que era marombástica, ela realmente secava, é assim, é o efeito fenomenal. Foi proibido nos Estados Unidos, agora voltou, o FDA americano não sabe o que fazer com ela, na verdade é essa, né? E agora voltou aí com força não total, mas voltou nos termogênicos. E os fabricantes americanos, que são fodarásticos nessa área, resolveram misturar com extrato de efedra, já que a efedrina também foi proibida nos suplementos lá, né? Que ela é mais fraca do que a efedrina, e essa junção aí deu uma potencializada nos termogênicos, tá? Respondendo a marombada, é mais fraco, tá? A marombada perguntou, ah, mas é a mesma coisa e tal. Não, já falei em alguns vídeos atrás, é bem mais fraco. Tanto o extrato de efedra é mais fraco, que a efedrina, quanto essa versão agora de DMA que eles colocam é bem mais fraca do que 1,3 de metilhexenamina, que eu não sei falar essa porra sem ler. Entendeu? É bem mais fraco. Por isso que vocês estão sentindo os efeitos aí, não tão marombásticos quanto era no hidrox e no lipocês antigamente, tá? Ultraconcentrado com DMA também das antigas. Hoje o lipocês não tem mais o DMA, né? Mas continua aí com a sua potência aí, conforme eu já falei nos vídeos anteriores, beleza? Então tá respondido aí a marombada sobre essa questão da potência do DMA, porque não é o mesmo e tudo mais. Vamos lá, comparações. Vocês já acompanharam no vídeo aí, eu já falei sobre o Ralfari, já falei como que eu comprei, né? O parceiro me pediu. Os efeitos colaterais, já tem vídeo aí, dá uma olhada aí no canal que já tem. Lipocês já tem uma porrada de vídeo, acho que deve ter aí mais de 5 vídeos sobre o lipocês aí, ultraconcentrado. Com DMA, sem DMA, tem vídeo aí no canal. Tem vídeo também falando o que é termogênico. Pra você que tá vendo o vídeo aqui, tá viajando, fala, pô, mas o que esse cara tá falando? Tem vídeo aí no canal também sobre o que é um termogênico. Eu não vou perder tempo aqui falando sobre isso, senão esse vídeo aqui vai ficar com meia hora de duração. Marombada, é o seguinte. O Ralfari, ele é dessa nova geração, tá? Aí do Black Mamba, do Hidroxi, do Diablos, né? Tem essa mistura aí de efedra com DMA. O Lipocês, ele continua nas suas características sem DMA, mas com uma combinação interessante aqui de ervas e de substâncias que mantêm o seu poder termogênico. Não é tão forte, tá? Já falei disso, não é tão forte. Você seca mais, pouca coisa mais com o Ralfari do que com o Lipocês. Contudo, essa nova geração de termogênicos vem também com, e não acertou ainda a dose, porque vem com uma carga muito pesada de efeitos colaterais negativos. Dói de barriga, pressão aumenta, dor de cabeça principalmente, tem alguns marombas que ficam muito nervosos, até pelo aumento de pressão, né? E aí complica, complica a utilização. Já o Lipocês não, acho que devido às suas diversas fórmulas, né? Você tem aqui o Lipocês Her, que não é ultraconcentrado, 120 cápsulas. Você tem um concentrado com 60 cápsulas, entre outras versões. Tem a Liquid Caps, eles acertaram essas doses. Então, você não tem um efeito termogênico tão forte. Claro, vai secar menos, você vai emagrecer menos, mas você tem aí um efeito duradouro por mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Você vai conseguir tomar o pote inteiro, pelo menos eu e os parceiros aí que já tomaram, estão tomando, conseguem tomar de boa aí, por 30 dias, por exemplo, duas cápsulas, uma no café da manhã e um almoço, sem problema nenhum. É claro que, lembrando, isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Tem gente que toma e não aguenta uma semana. Mas, geralmente, a marombada aí, casca grossa, consegue tomar de boa aí por uma semana. Então, essa é a grande diferença. É a mesma coisa que eu praticamente falei dos outros suplementos dessa nova geração. Na minha humilde opinião, eu continuo com Lipocês Uta concentrado hoje sem DMA. Infelizmente, sem DMA. Se tivesse DMA, obviamente, eu estaria comprando dele. Mas, o que tem hoje no mercado, eu continuo com Lipocês sem DMA, Uta concentrado, do que tomar um Hellfire ou os outros da nova geração, por causa dos efeitos colaterais. Apesar de que o hidroxelite, ele deu uma secada marombástica também. Mas, enfim, já falei disso em outros vídeos. Mas, eu continuo com Lipocês. Só para finalizar, marombada, cuidado com suplementos nacionais. Tem muita marca aí lançando embalagens semelhantes. Tiro o 6 aqui e boto outro número. Não é Lipocês original. Outra coisa. Lipocês em pó, vendido na loja e tal. Marombada, olhem. Só dá uma conferida no... Como é que chama? Estou falando que ingredientes, mas não são ingredientes. Nas substâncias. Vira o rótulo e dá uma olhada nas substâncias. Tem uma versão hoje em pó que é nacional, que é cafeína pura. Cromo, colina, você já sabe, né? Aquilo que é permitido pela Anvisa. É fraco. É fraco. Olhou atrás, tem 500 miligramas de cafeína. Porra, é muita coisa. É, você vai ficar ligadão, mas para efeitos termogênicos eu acho fraco. Você consegue suplementos com substâncias importadas aí com muito mais efeito e menores quantidades, você não fica tão pilhado. Minha humilde opinião. Mas fica a critério de cada um. Vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre os suplementos que tem as versões nacionais, mas que não chegam a um terço dos efeitos termogênicos dos produtos importados, tá? Vou falar mais com calma aí. Beleza? Então é isso daí. Minha humilde opinião. Lipocês black ultraconcentrado. Mesmo sem DMA, continua sendo melhor do que esses suplementos da nova geração. Principalmente o Helfare que eu achei aí um pouco mais fraco de todos os termogênicos que eu já tomei dessa nova geração. Beleza? Então é isso aí. Então quem gostou já sabe. Dá aquela conferida nos vídeos aqui embaixo. Dá uma conferida. Se inscreve no canal. E logo possível voltaremos com mais suplementos, mais dicas e muito mais novidades para toda marombada. Beleza? Estamos juntos. Aquele abraço.